Olá, estamos juntos mais uma vez aqui no blog do Baena TV, o nosso programa, a versão televisiva do blog do baena.com.br. Lembrando, você nos acompanha aqui no canal Blog do Baena TV no YouTube, aliás, aproveite, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, ficar por dentro de todas as novidades e também estamos em outras redes, Instagram, Twitter e tem também a transmissão deste programa na página Blog do Baena no Facebook. Obrigado a você que nos acompanha neste momento e também terá a possibilidade aí de compartilhar essa transmissão posteriormente e outras pessoas verão este conteúdo. Hoje, especialmente, vamos falar sobre a Baixada Santista. Lembrando a você, após cinco anos de transmissões e de cobertura da região do Grande ABC, seguimos com o ABC, mas também estamos abordando agora os assuntos da Baixada Santista. E hoje é sobre a Baixada que vamos falar, aliás, com boas notícias, movimentação econômica, movimentação turística. Nosso convidado é Fábio Santos, coordenador da Câmara Temática de Turismo do Condesb, o Conselho de Desenvolvimento da região Metropolitana da Baixada Santista. O Fábio é, portanto, o responsável pelo colegiado de secretários de turismo da Baixada Santista e também vale a gente ressaltar aqui, é secretário de turismo da cidade de Guarujá. Fábio, muito obrigado por falar com a gente aqui no blog do Baio na TV. Olá, Gustavo, boa noite, boa noite a todos que nos assistem. Eu que agradeço aí, né, imensamente o convite, é sempre um prazer falar de, da nossa cidade, falar de desenvolvimento, de prosperidade, sobretudo uma pasta a qual eu represento e a qual eu amo muito, que é falar sobre turismo, né, Gustavo? Sem dúvida alguma e a gente, como eu disse, começa com boas notícias, né, com números animadores. Eu tenho aqui até uma informação, ela foi amplamente divulgada, inclusive pelo portal G1, Santos teve a melhor temporada de verão em seis anos, atraindo dois milhões e seiscentos mil turistas. Os dados são da Secretaria de Empreendedorismo, Economia Criativa e Turismo da cidade, algo que não se via desde dois mil e dezesseis. O Fábio já comentava comigo que essa não foi uma característica exclusiva de Santos. As demais cidades da Baixada Santista também apresentaram aí um incremento de visitantes nessa temporada de verão dois mil e vinte e dois, dois mil e vinte e três. Fábio, a que você atribui esse bom momento do turismo na Baixada? Olha, Gustavo, eu acredito, né, com números provando aí, mostrando, sobretudo demanda reprimida, né? Vale lembrar que passamos aí dois longos anos com pandemia, né, com essa ansiedade do consumo, com a proibição, muitas vezes, inclusive, das pessoas virem à praia, utilizando comércios, bares, restaurantes. Então, durante dois anos, a gente ficou aí praticamente trancados, né, com relação a poder viajar, poder aproveitar as cidades, né, poder curtir o seu momento, seu lazer. E com a avança de vacina, né, que é o que a gente observou muito aqui também, nas cidades do Guarujá, com o avanço da vacina, com demanda reprimida, mercado, o próprio mercado financeiro com essa alta de dólar, né? Acho que isso impulsionou muito todo o turismo na nossa região, né, sobretudo nas cidades litorâneas, né? Foram dois anos para aquelas que se prepararam, se organizaram, aumentaram a sua oferta turística, organizaram seus produtos, capacitaram seus agentes que operam suas atividades turísticas, fizeram sua ampla divulgação, então, não tem a menor dúvida que esse foi o momento de colheita, né, de todo esse trabalho. Vale lembrar que foi apontado, né, em alguns estudos, já com a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, inclusive, que as viagens seguras, que as viagens mais próximas, as viagens terrestres, seriam as viagens que realmente sairiam na frente com relação ao consumo e as pessoas poderem aproveitar ainda mais seu momento de lazer, suas férias e, obviamente, o litoral, ele correspondeu à altura, realmente, a demanda foi muito grande, tivemos números apontando também na cidade do Guarujá, com quase 89% da ocupação hoteleira aqui na cidade, né? Vale lembrar que hoje o Guarujá é um dos maiores parques hoteleiros de toda a região, então, realmente, todo o comércio, toda essa demanda, toda essa devolutiva que tivemos do trade nosso aqui de turismo foi bastante positiva, viu, Gustavo, durante toda essa temporada de verão que aconteceu. Aliás, nós estamos vendo aí algumas imagens de Guarujá, eu aproveito para lembrar, nós já divulgamos no blog do baena.com.br que Guarujá, logo no começo do ano, já havia noticiado aí, havia trazido esse dado de um recorde de visitação em um de seus principais pontos turísticos, o mirante das galhetas que a gente vê aí, inclusive, a imagem, nós também noticiamos toda a expectativa da rede hoteleira com relação às reservas nos hotéis, no Natal e no Réveillon e o Fábio nos traz aí esse dado especificamente da cidade de Guarujá, 89% de ocupação, mas nós também tivemos, claro, tudo isso traz reflexos, né? Reflexos na ocupação dos hotéis, mais hóspedes, Santos também divulgou, inclusive, que o número de hóspedes nessa temporada dois mil e vinte e dois, dois mil e vinte e três já foi maior do que na pré-pandemia, do que em dois mil e dezenove, dois mil e vinte, onde a gente ainda não sentia o impacto tão forte dos efeitos do coronavírus, da covid-dezenove, mas isso engloba muitas outras coisas, né, Fábio? A gente tem aí uma movimentação maior de veículos nas cidades, no comércio, o comércio se beneficia às atrações turísticas, falamos do mirante aí das galetas? Olha só, esse, bem lembrado o mirante das galetas, um equipamento praticamente jovem na cidade, né? Uma plataforma de vidro, 45 metros de altura do nível do mar, ele se tornou um sucesso, não somente na cidade do Guarujá, mas em toda a região, porque ele gera uma experiência de caminhar sobre as nuvens, como a gente costuma falar aqui, né, nosso Skywalker. Nós fizemos um levantamento no mês de janeiro agora, na última temporada, foram cento e setenta mil visitas dentro desse equipamento, então ele é bastante importante para a nossa cidade, sem dúvida, promove o turista, ele é um equipamento que ele, inclusive, ele tem uma ação social muito interessante, Gustavo. Desde o início, quando lançamos, ele foi lançado, né, entregue à população durante a pandemia, né, vai lembrar que foi naquele momento onde a pandemia estava ali dando sinais de amenizar, meados de 2020, 21, né, se não me falha a memória, onde fizemos a inauguração do mirante e ele já serviu como um grande equipamento que, além de promoção turística, ele também fez um grande papel e continua fazendo um grande papel social, né, porque tão logo ao lançamento do equipamento, nós lançamos também ali dentro o que a gente chama de turismo inclusivo, né, que é o turismo social. A gente faz arrecadação de alimento para as pessoas que visitam, a gente não cobra o acesso, a gente solicita, né, doação de um quilo de alimento não perecível dentro do programa Turismo Solidário, para fazer a doação ao Fundo Social de Solidariedade, depois ofertando as famílias aí em baixa vulnerabilidade aqui do município. Então é um equipamento bastante importante, hoje a gente utiliza não somente ele para visitação, como também nós utilizamos ele para outras atividades esportivas na área de turismo, turismo de aventura também, né. Então ele é bastante utilizado, sem dúvida, eu acho que a gente costuma falar aqui, né, que o turismo ele gera oportunidade e renda, né, eu digo que o turismo gera oportunidade e renda e hoje em dia, depois da pandemia, ele também gera esperança, né, porque é uma indústria limpa, é uma indústria de economia criativa, né, acho que aquele que tem a criatividade, se organiza, sai na frente, sem dúvida, e tem esse poder aí de gerar rapidamente a retomada econômica que todo mundo espera. Eu não tenho dúvida que deve ser uma experiência única, eu preciso ir ao Guarujá e conhecer o Mirante das Galetas, porque eu já tenho visto vídeos, imagens, como disse, já divulgamos no blog do Baena, mas ainda não tive a oportunidade de estar no Mirante, mas eu imagino, e hoje nessa era, não é, das redes sociais, sem dúvida é um ponto turístico instagramável, né, é a história da experiência que você descreveu. Não tenho a menor dúvida, né, nós lançamos há pouco tempo, né, o que nós fizemos durante a pandemia, né, falar um pouco aqui, eu retragi um pouco no assunto, Gustavo. Nós precisávamos organizar a casa, porque, obviamente, sabíamos, né, que uma hora, em algum momento, a gente ia conseguir ter um pouco mais de liberdade, né, e vencer a Covid. A gente fez uma lição de casa, que foi o aumento da oferta turística do município, né, então, foi entregue dois mirantes importantes, foi entregue revitalização de três praças, que a gente chama de praças de evento, praças centrais na cidade, dando infraestrutura receptiva, fizemos a entrega de uma fonte interativa no município, na região central, fizemos os acessos e a capacitação de agentes de praia, ambulantes, quiosqueiros, a gente começou a organizar a nossa casa, né, como a gente costuma falar, né, organizamos um portal oficial da cidade de turismo, o portal Guarujá de turismo, em parceria com o Visite Guarujá, fizemos todo o inventário turístico e fomos às feiras e eventos fazer a nossa divulgação, né, fazer a nossa... colocar na mesa ali pros agentes, o que era que Guarujá, naquele momento pós-pandemia, poderia oferecer aos turistas, né, e assim acho que foi praticamente todas as cidades aqui vizinhas da nossa região. Eu acho que esse é o grande sucesso, né, acho que esse é o grande momento, né, do turismo e o que tem corroborado e muito com toda a nossa economia. Eu acho que todo esse trabalho feito ao longo dos dois anos tem ajudado e muito e com certeza ampliando e trazendo esses números positivos pra nossa cidade e acho que pra toda a região aqui na Baixada. E o quanto a gente ficou na expectativa, né, vamos sair, vamos nos livrar da pandemia, aí vem segunda onda e aí quando a gente acha que vai sair novamente o aumento de casos e agora como você já colocou, o sucesso, né, a questão da vacinação tem sido um ponto importante e também a conscientização das pessoas pra que uma região como a Baixada, que depende tanto do turismo, possa ter cada vez mais esse incremento. Nós vamos voltar a falar regionalmente, mas é inevitável, o Fábio é o secretário de turismo de Guarujá, só quero reforçar pra você que tá chegando agora, Fábio Santos, coordenador da Câmara Temática de Turismo do Condesb, o Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana da Baixada Santista, fala com a gente hoje sobre o aumento no número de visitantes na região nessa temporada dois mil e vinte e dois, dois mil e vinte e três, temporada de verão, mas eu quero só puxar mais um ponto aqui de Guarujá, Fábio, infelizmente um ponto triste, né, nós tivemos toda essa expectativa com Natal, com Réveillon, a movimentação durante o verão e infelizmente no Carnaval tivemos a notícia triste das fortes chuvas que castigaram principalmente o litoral norte, mas na região da Baixada Guarujá foi a cidade mais afetada, como é que vocês hoje vêm trabalhando pra reorganizar isso também e pra não só prevenir, claro que aí entra a questão de defesa civil, entram outras esferas do poder público, mas também pra mostrar pro turista que a situação ela vem se reorganizando, se reordenando. Sem dúvida foi um fato lamentável, né, sobretudo pra região do litoral norte, lá nossos amigos que infelizmente muitos perderam a vida e como você bem disse, foi uma preparação, acho que todo o trade, né, de todo o litoral se preparou muito pra aquele momento que era o Carnaval, que a gente chama ali que é a última, durante a temporada de verão, que é o último feriado prolongado, né, onde todas as pessoas se preparam, se organizam aí com seus comércios, né, seus hotéis, a cereja do bolo, a cereja do bolo, exato, é o que é, né, acabaria aí com a temporada, encerraria a temporada com chave de ouro, mas infelizmente nem tudo a gente tem o controle, né, e Guarujá não seria diferente com relação ao que foi afetado, sem dúvida, graças a Deus não houve nenhuma perda de vida, né, na cidade, mas o trade realmente foi muito afetado, eu me lembro que ali na região central, a Praia de Pitangueiras, tínhamos três grandes eventos pra acontecer, mas que tão logo houve as notícias já do litoral norte, né, a gente suspendeu essas atividades, suspendemos o desfile das escolas de samba, enfim, a gente acabou, que não era o momento, obviamente, né, e todo o governo se atentou ao atendimento das famílias que estavam desabrigadas, foi um serviço, uma prestação de serviço muito contínua e muito assertiva também naquele momento, né, hoje, por exemplo, a gente não tem nenhuma família mais desabrigada aqui no município, né, foi uma ação conjunta das secretarias, né, defesa civil, a Secretaria de Segurança, todas, meio ambiente, todas as secretarias, infraestrutura, SEURB, né, urbanização, então todas as secretarias agiram prontamente pra organizar a casa, né, porque era o momento primeiro, preservar a vida, né, e segundo, atender as pessoas que estavam ali desabrigadas, dando suporte a todas elas, fizemos campanhas aqui na cidade, nossos pontos de informações turísticas, nossos pits foram pontos de arrecadação, né, de alimentos, fizemos ampla divulgação, enfim, a gente conseguiu aí, de certa forma, superar aquela necessidade momentânea, né, e com relação ao trade, fizemos, a gente estuda, inclusive, né, e mais pra frente, uma espécie de revival, né, do carnaval, se a gente pode falar sobre isso, uma nova data, de repente, pra uma atividade, pra que aconteça, porque por mais que a gente tenha ali suspendido e todos entenderam, ficou aquela vontade, né, das escolas que se organizaram, né, dos músicos, das pessoas que se organizaram para aquele momento, a gente estuda a possibilidade aí de uma, de um novo período para essa atividade, também fomos, algumas mídias, uma semana, duas semanas depois ali para informar que houve, inclusive, aí uma nota do governo do estado falando, né, dando uma nota, não vá, não desçam ao litoral, né, por conta de, das chuvas, enfim, a gente entende que foi um aviso importante, porém, de uma certa forma acabou prejudicando indiretamente, né, porque o local mais afetado realmente foi o litoral norte, inclusive com os acessos, as principais rodovias ali, a Guarja Bertioga, tava, a Rio Santos, foram rodovias que foram bastante afetadas, porém, pro litoral sul, não houve nenhuma obstrução de rodovia de passagem, a gente tentou, fizemos aí uma força-tarefa para reverter essa notícia também, né, e mostrar que ali o trade tava pronto, tava preparado, tava organizado para receber as pessoas, até para que salvasse aí um pouco dessa angústia que ficou durante o período de carnaval, né. Sem dúvida, mas foi um período, realmente, um verão dos mais chuvosos dos últimos tempos, isso é inegável, mas a gente fica na torcida aqui, quem sabe esse carnaval fora de época em Guarujá, para que as pessoas possam, eh, celebrar, não é, e ter a chance de compensar essa frustração que ficou, porque, como o Fábio colocou aí, não envolve somente o visitante, o turista, mas toda uma infraestrutura que estava montada, planejada e a expectativa mesmo de artistas, de um setor cultural, essa articulação intersecretarias, intersetorial aí. Fábio, você como o representante, não é, o responsável pelo colegiado de secretários de turismo da Baixada, tem, eh, o papel da interlocução do, da IGR da Costa da Mata Atlântica, junto ao Ministério do Turismo, eh, eu acredito que por ações aí, não só de desenvolvimento turístico, mas econômico e essa regionalização dos, dos nove municípios aí da Baixada Santista. Quais seriam as principais demandas hoje, quando a gente fala em desenvolvimento do turismo, ou em desenvolvimento econômico a partir do turismo na região? A gente acredita muito, Gustavo, numa, numa organização, como a gente costuma falar, de produto, né, quem somos, quem é o nosso papel, qual o nosso, qual o nosso papel produto da nossa região? A gente sabe, obviamente, nosso principal produto, obviamente, é o litoral, são as praias, né, é, é, o sol e mar, mas a gente trabalha muito na hora. Deixa eu só fazer um parêntese aqui, Fábio, segura o raciocínio aí, inclusive, enquanto você fala, nós temos imagens de cidades da Baixada Santista, de pontos turísticos de São Vicente, de Guarujá, de Praia Grande, de Santos, de Cubatão, e nós vamos acompanhando aí, pode seguir, Fábio. Perfeito. Então, a gente trabalha muito nessa regionalização como produto, né, como acontece região das águas, né, circuito das águas, circuito das frutas, então a gente trabalha muito nessa unificação de publicidade mesmo e mostrar que a nossa região, ela é uma região que está preparada e que tem diversas atividades e atrativos para todos os gostos, né, como a gente costuma falar, gostos e sabores, né, farta gastronomia, cultura caissara, pontos históricos turísticos magníficos em toda a nossa região, então é uma gama muito grande de oferta turística que realmente nós temos, que dá para posicionar e muito toda a nossa região da Costa da Mata Atlântica, né, preservação ambiental, hoje com o nosso programa em busca do SG, como a gente costuma levantar sempre a mesa, nós estamos trabalhando hoje com o nosso selo metropolitano, que é o selo de livre circulação dos nove municípios para atividade turística, né, para City Tour, por exemplo, né, que existe, cada município ali faz o seu regramento da entrada de ônibus, de vans, que é um gargalo a ser resolvido, né, a ser vencido, né, porque a gente entende que mesmo aquele de um dia, mesmo o turista de um dia que vem na nossa região, precisa ser organizado e ordenado, então nós iniciamos lá atrás, já um trabalho que está dentro desse colegiado, né, da Câmara Temática sendo discutido, já em fase muito avançada, para que a gente consiga lançar de fato, né, o nosso selo metropolitano aqui em toda a região e realmente posicionar e fortalecer a nossa região como um todo, né, não somente como uma região de sol e mar, mas como uma região turística que abrange tantos outros segmentos possíveis aqui para a nossa região como um todo, né. Ir além, né, além da praia, além do sol, além do mar, mostrar os outros atrativos da Baixada Santista, Baixada que reúne nove municípios, Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá, Cubatão, Itanhaém, Peruíbe, Mongaguá e Bertioga, e quando a gente fala aqui, só para você entender, em costa da Mata Atlântica, a gente fala em Baixada Santista. É a mesma coisa, não é, Fábio? Claro, é a mesma coisa. A gente bate muito nesse selo, né, nessa nomenclatura, né, Baixada Santista, Baixada leva, né, remete a baixo, a gente entende que é por conta da Serra do Mar, mas a gente bate muito nessa questão aí do sermos reconhecidos como costa da Mata Atlântica, acho que vale muito pela questão ambiental, por toda a preservação que hoje existe, né, toda a nossa região aqui. É realmente um parque, pode até chamar de um parque ecológico, né, com nove municípios. Olha, nós vimos aí agora uma imagem de um navio de cruzeiro ali no Porto de Santos, eu acho que vale também, né, a gente mencionar isso, o quanto os cruzeiros, eles também acabam estimulando esse incremento do turismo, não é, e o quanto foi também um setor impactado, né, um segmento turístico impactado durante a pandemia e agora ele veio com tudo, não é, também com navios gigantescos aí pela, pelo, pelo nosso litoral, o litoral da nossa costa da Mata Atlântica e Fábio, essa instância de governança regional da costa da Mata Atlântica, eu falei aqui da tua articulação junto ao Ministério e também, claro, todo o trabalho regional aí, pelo Condesb, tem também as tratativas com o governo do Estado, mas como funcionam as tratativas com associações específicas do segmento aí na Baixada, como está essa articulação, você falou do Visite Guarujá, mas a gente tem outros estilos aí, como o Visite Santos, esses birôs aí, né, de visitação, de convenções. Os senhores, eu acho que, e eu falo muito por nós aqui, é um momento de unificação, né, eu acho que não existe, é, acho que a gente tem que falar mais o nós e menos o eu, né, então a gente entende que é um momento de unificação das associações, eu acho que o trade tem que estar, para que eles possam se fortalecer e se posicionar, tem que estar unificado, tem que ter união, né, então acho que isso, sem dúvida, existe uma fala muito, muito singular com relação a sindicato de hotéis, sindicato de guias de turismo, transportes, acho que é uma fala única, né, acho que o interesse, a ponta final, é a promoção de um local, determinada região, é o incremento financeiro, né, econômico daquela cidade, eu acho que só através dessa unificação e todo mundo entender, é, a gente consegue avançar, eu lembro que quando eu assumi a Secretaria de Turismo aqui, fazem dois, três anos, né, eu assumi bem no início da pandemia, eu lembro que o prefeito me fez a seguinte ligação, né, o seguinte comentário, Fábio, eu tenho duas notícias para te dar, né, uma boa e uma ruim, a boa é que eu estou te convidando para assumir a Secretaria de Turismo da cidade, né, tendo em vista toda a ação que você já promove na cidade, eu sou de uma empresa que promove ações promocionais, marketing, não só São Paulo, não só Guarujá, como São Paulo, Ubatuba, Caraguatatuba, a gente já atua praticamente na sazonalidade das cidades, né, com relação à temporada e outras ações, eu sou, tenho uma formação publicitária, iniciei minha carreira de trabalho dentro do trade, no resort, aqui no Guarujá, fui proprietário de pousada, enfim, tenho bastante atuação, então o prefeito, ele fez o convite, né, falando que era uma boa notícia, porém, a má notícia era que no dia seguinte a cidade entraria em lockdown e eu não poderia fazer nenhuma promoção, não poderia promover nenhum evento e teria que usar da criatividade. E quando eu cheguei, né, quando eu encontrei, nosso trade era um pouco destoado, né, cada um falando a sua linguagem, cada um falando a sua maneira, cada um tendo o seu entendimento e acho que graças à minha articulação, eu acho que como pessoa, inclusive, né, por conhecer a grande maioria, transitar em todas as camadas aqui na nossa cidade, eu consegui trazer o trade para perto, né, conseguimos organizar o Conselho Municipal de Turismo, por exemplo, nosso CONTUR, o Visite Guarujá, que é um braço importantíssimo para nós, né, eu digo que é até onde a secretaria consegue ir, possui as limitações, por ser, enquanto agente público, o Visite Guarujá consegue ir muito além, né, então a gente segue com uma proposta, uma ideia, o Visite Guarujá conclui. Então a gente conseguiu fazer essa unificação do trade e o trade hoje entende que somos um só, que somos uma cidade turística, que temos que ter uma linguagem única de comunicação e dizer aos nossos clientes, né, obviamente, nossos turistas, quem somos, por que somos e aonde estamos preparados, né, então acho que isso vale não somente, obviamente, para a nossa cidade de Guarujá, mas para todas as cidades turísticas, né, seja ela de município de interesse turístico, seja instância, eu acho que vale a unificação, eu acho que depois da pandemia muita coisa realmente mudou no mundo, a gente fala de o novo normal e uma coisa que eu percebo muito e eu instigo muito o trade a isso é dizer que não adianta esperar o poder público, porque o poder público nem sempre tem o braço suficiente e o poder público não pode travar ou impedir o avanço do privado, né, então acho que essa unificação tem dado bons resultados, né. Então essa fala com todas as associações, com todas as classes, associação comercial, nós temos uma parceria aqui no Guarujá, por exemplo, muito grande com a associação da Orla Guarujá, que é a associação dos quiosques. Hoje nossos quiosques no Guarujá, além de serem agentes ambientais, né, que acho que isso é bem interessante, né, eles participaram de cursos, né, de um programa chamado Recicla Guarujá, hoje todos os nossos quiosqueiros, não somente proprietários, mas os funcionários são agentes ambientais, eles são pontos de informação turística, então eles são alimentados com informação, eles são multiplicadores e divulgadores da cidade. Então acho que isso prova realmente que essa unificação do trade como um todo, esquecendo o poder público, esquecendo o poder privado, mas falando da cidade como um todo, tem dado bons resultados para nós. Sem dúvida alguma, o turista, o visitante, ele percebe isso como organização, né, essa unificação, ela passa, você percebe que há uma unidade e mais do que uma unidade, há uma organização do setor, e isso é muito importante, não tenha dúvida. A gente já está com o tempo jogando contra a gente, aí terminando o programa, mas eu acho que vale também a gente destacar aqui, um dos prêmios mais importantes quando a gente fala em turismo, ele contemplou três cidades da Baixada Santista, é claro, premiadas, mas é curioso até que nas categorias havia uma concorrência entre cidades da própria região da costa da Mata Atlântica. A gente teve, por exemplo, no top destinos turísticos, na última edição, Praia Grande, como campeã na categoria Sol e Praia, Guarujá, como campeã na categoria Turismo Náutico e Santos em Turismo de Esportes. Antes de devolver a fala para o Fábio, eu acho importante a gente comentar também que na Baixada Santista está a localidade mais procurada quando a gente fala em viagens ao litoral paulista. A gente tem a cidade de Praia Grande como a quarta cidade mais visitada do Brasil durante a temporada de verão. Esses são dados do Ministério do Turismo e da Embratur. Cidade mais visitada do Brasil durante a temporada de verão, atrás apenas de São Paulo, Florianópolis e Rio de Janeiro. Na alta temporada, Praia Grande chega a receber cerca de 2 milhões de turistas, 5 vezes mais que sua população fixa. Muito interessante, Fábio. Não, sem dúvida, né? E aí cabe todo o nosso trabalho de infraestrutura, né? Estrutura de saúde, segurança, né? Receber todas essas pessoas, né? A gente sempre costuma falar, preparar a casa, organizar a casa e divulgar para que as pessoas venham. É só o primeiro passo, né? O segundo passo é recebê-los aqui com eficiência e da total infraestrutura, né? Não tem a menor dúvida que... É, você lembrou bem de uma questão, né? A infraestrutura, né? Porque a pessoa, ela não quer só atração turística. Ela pode precisar de outras questões, né? Uma estrutura de saúde. Exato. Então, isso é super importante também, né? Então, assim, somos toda a região, né? Ver os números de Praia Grande, de Santos, Guarujá e todas as outras cidades. Realmente, a gente atrai... Uma vez eu estava numa reunião na Secretaria de Turismo do Estado e lembro que eles comentaram que durante o verão, na temporada, o mapa de São Paulo, ele tomba ali, né? Para a sua direita, né? Porque praticamente a população de São Paulo vem toda para o litoral, né? Então, realmente somos uma região muito procurada, né? É o quintal do paulistano, enfim, é o momento de lazer. Vai lembrar também que o Caissara, que nós aqui do litoral também aproveitamos e curtimos muito nossas praias, né? Nossas atividades, nossas atrações turísticas também, tá? Cidades muito próximas, inclusive aqui da nossa região do Grande ABC. O pessoal desce com facilidade, já está próximo aí dessas cidades da Baixada. E eu acho que é fundamental também a gente destacar isso, porque muitas pessoas não têm essa dimensão da importância turística dessa região. Pessoas que muitas vezes estão fora, né? E nos acompanham. Então, é importante a gente bater nessa tecla. Assim como, para terminar, Fábio, eu vou deixar contigo aí, existe uma expectativa, inclusive muito boa, né? Um impacto na região que vai gerar o início da operação dos voos comerciais no aeroporto de Guarujá. Sim, exatamente. Vou entrar nessa pauta já, porque como você bem apontou aí os números, né? Tendo, tendo, nós vamos ser praticamente uma região com todos os sistemas modais aí de acesso, né? Rodoviário, hidroviário e agora aeroviário. Isso já é uma realidade na cidade, já foi autorizado. Inclusive, a Infraero já autorizou a segunda fase agora do nosso aeroporto, né? Metropolitano. Então, não tenho dúvida de que isso vai ser a nossa cereja do desenvolvimento, não somente da cidade, mas para toda a região, né? Então, é ligando realmente a Baixada Santista, a Costa Mata Atlântica, para qualquer cidade do mundo e, consequentemente, para qualquer cidade... Aliás, qualquer cidade do país e, consequentemente, qualquer cidade do mundo, né? Então, já tem... Inclusive, a Infraero já está no... Já tem um escritório de operação aqui na cidade, já... A tratativa é super avançada. Fizemos a primeira fase e ela foi interrompida por uma ação, à época, por conta da setésima, né? Por conta de uma localização de uma fauna de capivara, mas isso já foi superado, já foi feito alambrado, já foi dado o start para que a gente faça toda a via de acesso, né? Que são as ruas próximas ao aeroporto, dando um acesso muito mais rápido, muito mais fácil, mais seguro. Então, a gente não tem a menor dúvida, inclusive já com promessas, né? Com apontamentos aí para que no segundo semestre nós já tenhamos aqui na cidade os primeiros voos comerciais. E... Não tenho dados específicos, mas pelo que... Em últimas conversas, reuniões, a nossa pista, por exemplo, de aeroporto, foi questionado isso à época, se suportaria qualquer tipo de aeronave. E pelo que a gente entende, sim, qualquer tipo de aeronave, porque me parece que, inclusive, a extensão da nossa pista aqui do Guarujá é semelhante à do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Então, não somente voos pequeno-portes, ATRs, né? Ou caravans, mas também com outras aeronaves de maior porte. Então, não tenho dúvida de que tão logo o nosso aeroporto entre em operação, ele vai ser um grande filão aí para o desenvolvimento da nossa cidade e de toda a região aqui da Baixada Santista. Nós falamos hoje sobre ações de incremento do turismo na costa da Mata Atlântica, nas cidades da região da Baixada Santista, a partir de uma melhor temporada de verão dos últimos anos, temporada de verão 2022-2023. Quero agradecer Fábio Santos, que é secretário de turismo da cidade de Guarujá e coordenador da Câmara Temática de Turismo do CONDESB, o Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana da Baixada Santista. Fábio, obrigado pela atenção, por conversar com a gente aqui no blog do Baena TV. Gustavo, eu que agradeço, é um imenso prazer poder falar aqui com vocês, divulgar um pouco do nosso trabalho, falar um pouco da nossa cidade e, obviamente, falar da nossa região, costa da Mata Atlântica. Acho que metropolização é o que vai promover ainda mais essa nossa indústria, que a gente tanto fala com tanto carinho, com tanta propriedade, essa indústria que realmente é uma indústria que movimenta e muito toda a economia da nossa região. Obrigado, estou sempre aqui à disposição e fica aqui o convite, viu, Gustavo? Você que falou que precisa conhecer o Minentes das Galhetas, está feito o convite, viu? Estarei aí, vamos registrar essa visita aqui no blog do Baena TV. Mais uma vez, obrigado, Fábio, obrigado a você que nos acompanhou aqui. Lembre-se, blog do baena.com.br para informações sobre o Grande ABC, os municípios importantes da Grande São Paulo e, agora, também, as cidades da Baixada Santista. Estamos nas redes sociais e aqui no YouTube. Espero você se inscrevendo no canal blog do Baena TV. Obrigado, a gente se vê na próxima. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto